Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar E te deixar Pedir pro sol não brilhar mais Me deixa sem graça Eu não vou com você Oh-oh-oh-oh-oh The real world to me Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh And yeah Não existe dor maior que não Te amar e não me leve Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Adelante E as mesmas vezes você Aqui There's nothing Forever Oh, 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 oh Você chega Procure a meta Procure a meta Eu vou namorar com você Eu vou namorar com você Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar